Se tu vives mesmo assim tão perigoso Tanto faz se estás aqui ou se estás no poço Não tens de fazer igual a mim, mas faz esfergoso Esta vida tem um fim, queres ficar no esboço Encaras nervoso esta notícia É nova mas sabes que a moda sai vencida Tudo belo mas quando acaba a guita Estou a vê-lo no réu, entretanto grita Porque só complica, quem quer complicar e esse não merece A minha mão não vais ficar para quem não se interessa Estou a ajudar, mas querem levar, não para trabalhar Só para dar uma olhada, só para agradar, só porque acontece Então não sigas, aquele que jura com figas Pode ser que tu consigas, ver nascer aquele em que acreditas Puto faz-te a vida Não podes parar com essa merda Tens de seguir para vingar sem ter pressa Se um dia reparares na conversa Quem fala falha só encalha, quem se cala embala a mala e vai contente E não está mal, para quem deu o chão E o ficaste perdido Agora choras, depois a hora vais-te embora Viras costas, a quem gostas não te mostras sorrir Não, só podes ser por isso A amizade deu-se missa e o grave disse Irmandade não existe não Venham redes, venham fama, venham dedos, venham grana O mundo é de quem engana, tu não fez o risco Não fez preocupação, não existe uma missão A não ser a do gozão, a roubar por emoção Eu só tiro uma lição Visualização é ser feliz nesta nova geração Onde tu estás, que eu vou ter contigo Para te levar, para um porto de abrigo Onde tu estás, que eu vou ter contigo Para te levar, para um porto de abrigo Meu mano, tu reflete, quando o mesmo se repete E diz-me se não sentes o mesmo que eu Uma vida, uma história, que não sim a memória De quem escreveu Verdade do inferno, o ciclo que te segue E diz-me o que te aconteceu Essa mira, essa bala, é surtir Essa força, que o povo esqueceu Meu mano, tu reflete, quando o mesmo se repete E diz-me se não sentes o mesmo que eu Uma vida, uma história, que não sim a memória De quem escreveu Verdade do inferno, o ciclo que te segue E diz-me o que te aconteceu Essa mira, essa bala, é surtir Essa força, que o povo esqueceu Diz-me o que te aconteceu Diz-me o que te aconteceu Sim, eu sei Como ela anda moriyor Diz-me o que teAdd E me o sei Cô Membrou E me diz Libri E me De inside Abons Pé Em De A